Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4, Escapada Gourmet, beleza? Começamos aqui com tudo já, bonitinho, e hoje vai ser um episódio diferente que eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez a casa da nossa querida Mariana Braga. Como vocês sabem, nossa querida Mariana, desde o começo da série ela só tá aqui no restaurante dela, ela não mora aqui na verdade, aqui é um lote comercial e não dá pra morar em um lote comercial. Por mais que tenha uma casa completa aqui em cima que eu construí pra ela, aqui mais foi pra conforto da nossa querida Mariana. Então, vou mostrar hoje pra vocês a casa dela. Antes disso, por favor, já deixe seu likezinho aqui embaixo, por favor. Ontem, foi domingo, eu postei dois episódios de Desafio do Legado, vocês não deixaram o like? Não deixaram o like pra mim? Que triste! Pensei que vocês iam gostar, mas como não gostaram, não tem problema. Legado tá aí, amanhã de volta, eu vou construir a casa novamente, vou fazer uma reforminha pra vocês verem. Belezinha? Antes de mostrar a casa dela pra vocês, eu vou ensinar como você ter essa casa, porque eu já construí essa casa, era ela na época do antigo canal, e tá lá na minha galeria. Então, eu pensei assim, por que não pegar uma casa que eu já construí pra mostrar pra vocês? Vocês que tem o The Sims original, dá pra entrar na galeria. É esse botãozinho aqui, ou você aperta F4 no seu teclado, ou você clica aqui em cima. Clicando aqui em cima, no caso vai tá assim. Você clica em comunidade, você clica em ID da conta E, que é Electronic Arts, e vai colocar Ju Kawai, igual tá escrito aqui, com três Is. Ju Kawai, um, dois, três Izinhos, bonitinhos, e você vai direto lá pro meu catálogo, está aqui. Tem tudo o que eu já fiz no The Sims até hoje. Tem coisas com conteúdo personalizado, tem coisas que não tem. Por exemplo, a nossa querida Luana, ela, ultimamente ela tá sem conteúdo personalizado, mas já vai voltar, porque eu consegui meus conteúdos personalizados de volta. Mas a nossa querida Mariana Braga, ela não tem. Então você pode ir lá e baixar, ela tá aqui, ó. Mas se você ver o catálogo, você clica aqui, vai ter todos os lotes. Você clica aqui, ó, lotes. Vai aparecer todos os lotes que eu já fiz desde o comecinho. Então tem casas que eu fiz simplesinhas, na época que eu nem sabia mexer direito no The Sims, logo no começo. Tem padaria da Beatriz, quem lembra da série da Beatriz. Tem a... essa casa aqui que eu fiz pra nossa querida princesa moderna. Tem esse castelo aqui, que foi a versão final do... na casa dela, da princesa moderna, que um dos objetivos era construir um castelo pra ela e eu construir. E essa aqui é a casa que eu vou usar agora no Escapada Gourmet, que é a Small Luxury House. Ela tem 156 downloads e 146 coraçõezinhos. É uma casa de um andar só, bem simplesinha, mas é muito bonita. E eu vou dar uma reformadinha nela depois pra adicionar um quarto a mais, que ela vai ter uma filha, né? Então, a gente vai pra lá pra mostrar a casinha pra vocês. Vamos lá. Vamos mudar ela de roupa aqui. Bom, estamos indo pra lá agora, neste momento. Ela tá toda felizinha. Ela tá com essa roupa piriguete brilhosa ainda. Eu não mudei ainda. Eu falei até que ia mudar todo o episódio, mas... Eu resolvi deixar pelo menos uns 2, 3 episódios. Aí depois eu mudo, que aí fica mais fácil. Minhas roupas personalizadas estão de volta, então... É isso aí. Eu pretendo fazer um pack pra vocês. Eu vou começar essa semana fazendo alguns packs pra vocês baixarem aí. Mas eu tenho que fazer primeiro o vídeo ensinando a instalar. Beleza. O que que a gente... Ó, ó, essa casa aqui. É uma casa, mas não é tão colorida igual o estilo dela. Mas eu achei ela muito bonita e propícia pra esta moça. Tem um banheirinho, assim, divididinho. Ó, que gracinha que eu fiz. Tem um mosquito passando aqui. Não sei se vai aparecer na câmera. Tá muito calor, gente. Os bichos vêm que vêm com tudo. E essa aqui é a casa dela. Eu coloquei bastante coisinha pra ela, tipo... Ter como se distrair, passatempos. Aqui o quartinho dela, eu fiz ele mais clássico. Mais escurinho, azul e marrom. Desse jeito. Não tem conteúdo personalizado, porque na época eu não usava. E tem essa cozinha que ela é mais clarinha. Bom, tá bonitinha, assim, a casa. A sala de jantar bem grande. Aqui fora tem um lugarzinho pra ela plantar as coisinhas dela. Tem um lugarzinho pra eles fazerem um churrasquinho. Olha que coisinha fofa. E, tipo, faz muito tempo que eu fiz essa casa. E eu nunca usei ela. Então, está aí. Se vocês quiserem baixar lá pra colocar no seu jogo. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui... Deixa eu dar uma olhadinha de leves. Eu acho que só tem conteúdo do base aqui. Não. Não tem conteúdo só do base. Eu acho que essa geladeira é do... Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que essa geladeira é do Cozinha Maneira. Não. Não é não. Deixa eu ver aqui. Geladeirosos. É, do Cozinha Maneira. É, tem o Cozinha Maneira. Mas eu acho que se você baixar vai vir sem ela. É só você colocar uma outra geladeira num lugar. Tem pouquinho conteúdo, assim, de outros pacotes. Pelo que eu tô vendo aqui. É mais o base mesmo. Tá bonita. É uma casinha azul. E por fora ela é rosa. Que eu fiz. Então, o que a gente vai fazer aqui? Sem enrolação, Juliana. A gente vai chamar o namorido dela aqui. Eu já pensei em fazer o... O... Como é que... Eita. Tem um cara aqui na porta. Bate papo com o Bob. O Pancake. É ele mesmo? É ele mesmo? Deixa eu ver. É ele mesmo. Que bonitinho. Pancakes. Ele está aqui. Olá, como é que vai, moço? Tudo bem? Eu queria muito ficar conversando contigo, mas eu não deu vontade de ir no banheiro. Só de olhar pra tua cara. Mentira. Com licença. Com licença. Tchau, moço. Não vai entrar aqui em casa. Não é que eu vou chamar o namorado dela. E não vai ser legal, cara, chegar aqui e ter outro homem aqui não, viu? Se contenha, cara. Se contenha. Fica aí fora. Ai, ai. Vamos lá. Senta aí. Xixizinho. Xixizinho. Muito bom, xixizinho. Aê. Agora sim. Deu certo? Eu quero saber se deu certo. Isso. Pronto. Lava as mãozinhas. Bonitinha. Agora sim. Agora sim. Sai, mosquito. Sai, mosquito. Que horror. Fica aqui esse monte de dengue aqui. Coisa horrorosa. Ela quer conversar com ele mesmo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos chamar seu namorado. Eu tô aqui bobeando. Cadê o namorado dela? Que... Convidar para o lote atual. Vem, cara. Pode vir. Eu vou chegar logo. Olha, a porta ficou meio que abertinha. Olha lá que da hora. Esta porta é muito louca. Esta porta. Porta portosa. Mas cadê o cara que ia chegar logo? Aê. Chegou. Oi, moço. Tudo bem? Então, eu queria saber se você gostaria... Eita, já chegou fazendo um beijão aqui. Se encontraram. Se encontraram. Eu não sei se eu faço o casamento deles hoje. Ah, eu vou fazer o casamento deles hoje. Vou fazer aqui mesmo. Vamos aqui, ó. Aqui tem um quintalzinho aqui atrás. Dá pra fazer um casamentinho. Vou chamar a mulher sem cabeça. Vou chamar todo mundo. Vou colocar isso pra cá. E eu não sei como é que eu não fiquei com... Com um toque vendo essas coisas aqui. Tudo... Tá. Deixa uma mesinha só. Eles nem usam direito essa mesinha. Vamos comprar um arco de casamento aqui. Fica aqui, ó. Em ar livre. Acho que é aqui, né? Eu acho que é aqui. Arco de casamento. Beleza. Florida. Eu vou comprar esse mais clarinho. Pronto. Roupa. Roupa, roupa, roupa. A gente tem que ver. A gente tem que dar uma zoiada nas roupas. Cadê? Onde tem um... Um belo de um espelho aqui. Mudar a aparência. Vamos lá. Vamos ver a roupa de casamento desse... Sim aqui. Dessas. Eu queria mudar dele, mas eu não sei como é que ele tá vestido e eu não tenho como, né? A não ser que você use cheat. Dá pra fazer, mas... Eu nem pedi ele noivado ainda, tá? Não pedi. Eu tô sendo muito atirada. Muito atirada mesmo. Não devia ser assim, mas estou sendo. Ela está sendo. Você sabe o que é isso? É a ousadia dos 15 mil. Chegamos a 15 mil inscritos no canal. Tô mega feliz. Agora rumo aos 20 mil inscritos. Olha. Tá indo muito rápido o canal. Essa aqui é a roupa formal dela. Vamos colocar um vestidão bem bonito nela. Aê! Meus vestidos estão de volta. Ainda bem. Nossa. Olha esse vestido aqui. Eu achei ele muito bonito. Assim, de perto. Que coisa linda. Muito fofa. Mas eu quero um vestido bolo de noiva. Que é bem fofinho. Deixa eu ver esse. Tem este. Olha isso. Ela fica muito bonita. De vestido de noiva. Olha este. Deixa eu ver isso. Isso não é vestido de noiva. Esse aqui é. Ó! Mas ele tá com uma lista aqui do lado. Será que isso é normal? Claro que não é, né? Claro que não é. Deixa eu ver se tem mais algum. São muitos. Muitos, muitos, muitos. Esse aqui. Esse aqui parece ser mais, assim, fofinho. Deixa eu ver esse. Esse não é de noiva. Se tivesse branco, ele poderia ser. Mas não tem. E esse aqui? Ó! Esse aqui é a noiva periguetinha. Ai, gente. Ajuda aqui. Olha esse que lindo. Bem simples, né? Gostei desse vestido. Deixa eu ver esse. E tem este, que é de manguinhas. Eu gostei do de manguinha. Vai ser esse aqui. Ó! O cabelo dela, eu vou colocar ele pra cima. Cadê o cabelo desta moça? Eu quero um cabelo de coque. Tipo, como se fosse uma noiva mesmo. Assim, ó. Olha que linda! Vamos ver se tem um... Mais assim... Eita! Está começando a... Eu não vou colocar conteúdo personalizado porque não tem o mesmo tom do cabelo dela. Que é o ruivinho. Esse aqui, ó. Não tem. Mas vamos procurar um coque que fique legal pra ela. Deixa eu ver. Tem este. Não gostei deste. Esse aqui é bonito. Ó! Coisa linda. Parece que ela pegou o cabelo dela. Está vendo aqui, ó? E... Amarrou ele pra cima. A maquiagem eu vou mudar também, é claro. Vamos colocar uma maquiagem bonita nesta moça. Uma maquiagem clarinha. Deixa eu ver se tem uma maquiagem mais pro... Pro um tom mais assim... Coloquei delineador. Isso aqui... Não, não quero isso não. Eu quero olhos. Olhos, olhos, olhos. Deixa eu ver se tem este. Esse é bonito. Colocar o mais clarinho que tem. Ele sempre tem uma sombrinha, sabe? Bonitinho. Agora o delineador. Eu tenho uns delineadores aqui. Mas... Sei lá. Não gostei desses. Eu vou deixar o normal mesmo. Ahn... As bochechas dela. Ahn... Vamos deixar assim. E os lábios. Os lábios. Deixa eu ver. Tem este. Feio. Feio. Para ela, né? Acho que eu vou colocar uma corzinha mais clara nela. Volta aqui, ó. Pão cintilante. Uma noiva suave. Deixa eu ver. Esse aqui não está dando cor nenhuma. Juliana. Cores. Cores. Por favor. Cores. Ahn... Gostei mais desses. Tem mais para o laranja. Esse aqui está bom. É que ela é bem... Ó. Bem delicadinha. Está aqui. Assim que ela for casar, eu coloco essa roupa nela. Olha que bonitinha que ela está. Oh, meu Deus. Pronto. Tem a roupa de casamento já. Ahn... Agora a gente falta pedir o noivo em casamento e ele aceitar. Se ele não aceitar, eu vou ficar muito triste. Eu vou... Tretar com ele. Porque... Impóssibro. Impóssibro isso. Uma coisa dessas acontecer. Pronto. Ela está toda ali se... Se olhando. Paquer a dorinha. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ser instigante. Um beijo apaixonado antes, né? Ahn... Vamos abraçar. Que eu vi que a barrinha deles ali não está muito alta. Então... Conhecer, né? É primordial. Conhecer a pessoa antes de se casar, né, Juliana? Pelo menos no The Sims também tem que ser assim. Aê! Vai aumentando aí, por favor, a barrinha. Vamos aumentar a barrinha. Aê! Ela está contando um segredo. Isso. Romântica. Vamos declarar amor eterno. Rabisa! Ela está fazendo o meu amor por Tibate como um caroço de abacate para ele. Romântica. Vamos beijar. Abraçar romântica. Abraçar romanticamente. Deixar bem alto essa barrinha aí. Beijar bochecha. Vamos mais aqui. Propor. Já apareceu propor. Então acho que já vai dar. Ai, meu Deus. Tomara que sim. Oh, que bonitinho. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tomara que ele aceita. Ai, ai, ai. Aceitou. 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 É do Brasil. Aceitou. Que lindo. Agora. Vamos planejar um evento social aqui. Um casamentoso. Bonitoso. Maravilhoso. Gostoso. Vamos lá. Maravilhoso. Tudo com pateta. Não fez sentido nenhum, Juliana. Não fez sentido. Festa assombrosa. Casamento. Vamos lá. Fez até um barulhinho. Noiva e noivo. Convidados necessários. Olha, temos aqui o povo lá do nosso querido... Restaurante. Do Restaurante. Vamos convidar esse povo aqui. Se as pessoas tá bom. Um provedor. Vou contratar um pra função. Porque dinheirinha a gente tem. Um mixólogo. A gente não tem um bar. Mas a gente compra. E um musicista. Tá aqui. Vai ser... Bar, bar, boate, 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 salão. Residência. Braga. Aqui. Pronto. Agora sim. Agora a gente precisa comprar um bar. E a gente precisa comprar... É... Um microfone. Então vamos comprar um bar. Bar, 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 bar. Um barzinho pequenininho. Vou comprar esse aqui portátil. Vamos deixar ele aqui, ó. Assim, bonitinho. E um microfone. O lugar pra eles sentarem eu não vou comprar. Porque... Esse povo, eles não sentam. Sério mesmo. Eles não sentam. A não ser que eu... Sei lá. Que eu faço. Põe um cheat muito louco aqui, mas... Sem complicações, né? Sem complicações. Aqui o povo já vai chegar. Eu vou mudar ela de roupa já. Eu vou mudar pra roupa... De casamento. Ué? Trajes. Mudar a roupa. Ahn... Essa aqui. Beleza. Ó. Vamos ver. Como é que ela vai ficar? Mudou! Oi, mozinha. Tudo bem? Muito bom. Chegou aqui a moça. Tomar bebidas. Fazer os convidados assistirem a cerimônia. Conversar com os convidados por duas horas. Tá, gente. Pra não perder tempo. Eu quero ganhar tudo do nosso querido casamento. Eu já vou clicar aqui. E já vamos casar com o Roberto Franco. Ai, que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Venha, povo. Cês peladão. Cês tão muito louco peladão desse jeito. Eles tão louco demais. Olá, Disa. É isso aí, mano. É nozes. Olha que bonitinha. Vamos lá. Vem, povo. Vem assistir a cerimônia. Pelo menos um de vocês tem que assistir. Então vem, povo. Cortar o bolo. Ai, meu Deus. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Vamo lá. Hum, que bonitinho. Adoro o casamento de cinza. Moça, sai da frente. Peladona. Casamento dos peladão. A outra ia rezar o casamento deles ali. Cadê a musiquinha? Eu quero musiquinha. Per favore. Não toco a musiquinha. Que triste. Ó. Aê. Tem que tocar a musiquinha, pô. Pronto. Casou. Pronto. Já conversou com os convidados. Meu bolo tá pronto? Moça. E o bolo? Eu vou fazer o bolo aqui. Deixa vocês pra lá. Eu vou fazer o bolo aqui. Cozinhar. Um bolo branco. Cadê o bolo branco? Bolo branco. Tem algum outro bolo? Outro bolo bonito? Não. Tem o bolo branco. Aquela é tipo uma chef de cozinha, né? Ela tem um restaurante mega renomado. Cinco estrelas. Mas ela não sabe cozinhar, essa moça. Temos que focar mais nisso, né? Temos que focar nisso. Vamos lá. Ela ficou muito bonita de noivinha. Ficou muito fofa. Aí chega aí. Pronto. Agora sim. Vamos fazer o bolho bolhoso. Sai, moça. Eu quero cozinhar meu bolo. Sai fora. Sai fora. Vai lá tomar uma bebidinha lá fora. Que eu tô me concentrando aqui no meu bolo. Tá assim, ó. Não sei por que que ficou aquela listra no pescoço dela. Acho que é do vestido, né? Só pode ser do vestido. Mas não, assim tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse vestido. Gostei. Curti. O noivo até que tá bem apanhado, apessoado ali. Vamos lá. Ela tá cozinhando agora o bolho. Tá assando. Isso. Ela gostou mesmo de ficar aqui conversando com a gente? Ah, o bolo ficou pronto. Para de conversar. O bolo ficou pronto. O bolo ficou pronto. O bolo ficou pronto. Vamos, moça. Tira esse bolo daí antes que ele queime. Não? Não vai tirar não? Ah, ficou pronto agora. EEEE! Bolo boloso. Deixa eu dar pausa aqui antes que ela pegue um pedaço Acrescentar Enfeite de casamento Agora sim Enfeite de casamento pra nozes Agora sim, cortar bolo de casamento Cortar, pegar a primeira fatia O povo comemorou aqui Agora sim, vamos Dar um pedacinho de bolo pro noivo E bonitinho Coisa fofa Ah, essa moça ficou bonita com o cabelo personalizado Ela pegou aí sozinha As pessoas tem que tomar três bebidas E os noivos tem que se paquerarem Deixa eu ver aqui Cadê? Romântica? Pode ser qualquer interação romântica Então vamos lá Romântica Expressar ternura Qual mais? E mandar um beijo Vamos cancelar aqui O que ela fez? Ela não gostou de alguém aqui não Cônjuge Ele tava paquerando a mulher Como assim? O que você tava fazendo paquerando a mulher? Pois é, ó Beija ele na frente dela Isso Aí, ó Pronto Isso, paquera ele aí Nossa, eu não acredito, mano Que ele fez isso Paquerando a mulher na frente Nossa, no dia do casamento, mano Que vergonha Que vergonha Vamos chamar o povo aqui pra refeição Ah, esse cara vai se ver comigo Ó, ele não merecia ela, mano Ele não merecia Não merecia, velho Não merecia Não merecia Tristeza, mano Tristeza Isso Pegue a comida Eu devia expulsar essa mulher daqui Agora, eu não sei se ele paquerou Essa ou essa aqui, ó Não sei Não tenho ideia Deixa eu ver Cônjuge de Mariana Estava flirtando com outra pessoa Ele anda fazendo isto Pelas costas dela Será que ela ficou com Não, ela não ficou com Animizade com a pessoa, não Ela não ficou Que raiva Nossa, Mariana Não merece O que você tá fazendo Escondida aí atrás O que você tá Era você Que ele tava paquerando Reza pra não ser você, moça Reza pra não ser você Nossa, você tem uns ombros largos Você tem uns ombros largos, moça É isso que eu tenho pra dizer pra você Você tem uns ombros largos Ai, 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 ai Vou a pena aqui daqui a pouco É porque é o casamento Eu tô respeitando o casamento Aê, conseguimos ouro Acabou? Acabou já, pai assada? Vamos terminar o evento Tchau, gente Pronto Agora Eles vão morar juntos Sim, tem que morar juntinho Clique nas placas de Sim, vamos aqui, ó Franco vai morar aqui Família Braga Willow Creek Blá, blá, blá Não está no mundo no momento Ok Nova família Ah, moço Ah, mocinho Você vai ver comigo Você vai ver comigo Vamos lá Próximo episódio Ela vai ficar grávida Sai todo mundo daqui Sai Deixa eu ver com quem ele tava paquerando Ué Era ela mesmo Maura Maura Fogos Se eu não me engano Tinha uma outra série Que ela deu em cima do marido também Mas aqui no caso Foi ele que deu em cima dela Então Né Vocês já sabem Pronto Agora ela tá pegando toda Toda aqui a louça Suja Pra lavar Bonitosamente E você Meu filho Você pare com isso Viu Você pare com isso De ficar paquerando nos outros Que coisa feia Que coisa feia E gente Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar um like aí embaixo Compartilhar Se inscreva E clica no sininho aí Por favor Pra você não perder nada do canal Beleza Então é isso pessoal Até a próxima E fui